Música Hi folks, as you know, I'm Maria Cassimati, your teacher this semester. Nossa disciplina é Língua Inglês Aplicada ao Turismo 1. Já tivemos várias aulas na plataforma Mudo durante o semestre e agora teremos a nossa aula de revisão final. O objetivo dessa aula é revisar o conteúdo básico estudado no semestre, esclarecer sobre dificuldades observadas nas interações de vocês durante o semestre, auxiliar no estudo para avaliação presencial por meio de exemplos, proporcionar contato com a pronúncia do vocabulário usado na disciplina. Vamos começar falando dos adjetivos e substantivos que foram a tônica dessa disciplina desse semestre. Os adjetivos antecedem os substantivos a que se referem na língua inglesa. Por exemplo, Alguns substantivos funcionam como adjetivos. Como vocês veem, Morro do Careca não é traduzido, certo? Assim como Mossoró, também não. Observem a ordem dos adjetivos e substantivos em inglês. A sul is a very interesting town. Câmara Cascudo Museum is in Natal. Tapioca is a traditional dish in Rio Grande do Norte. Observem que os adjetivos em vermelho vêm sempre antes dos substantivos em verde. Observem novamente a ordem dos adjetivos e substantivos em inglês. Vejam que, novamente, em vermelho, os adjetivos antecedem os substantivos que estão em verde. Também podemos usar os adjetivos na forma comparativa ou superlativa. Assim como os advérbios. Os adjetivos e advérbios podem ser usados no grau comparativo ou superlativo de superioridade. Que é o que nós vamos ver. Usa-se o grau comparativo para comparar dois elementos. Pipa Beach is nicer than Ponta Negra Beach. Veja que Pipa Beach é o primeiro elemento. Estou comparando com Ponta Negra Beach o segundo elemento. Usa-se o grau superlativo para destacar um elemento de um grupo. Cashew is the most delicious native fruit in Rio Grande do Norte. Cashew e fruit é o primeiro elemento. E Rio Grande do Norte é o grupo das várias frutas que existem no Rio Grande do Norte. Então, nós destacamos o caju. Tamanho dos adjetivos. Adjetivos longos. Três ou mais sílabas. Comparativo. Use-se a palavra more antes do adjetivo. Por exemplo, difficult. More difficult. More significa mais. Então, aqui é o comparativo de superioridade. Exemplo. Português is more difficult than English. Estamos comparando português com inglês. Dizendo que português é mais difícil do que o inglês. No superlativo, usam-se as palavras the most antes do adjetivo. Em Rio Grande do Norte, we can find the most delicious typical food in Brazil. Então, aqui estamos comparando a comida típica mais deliciosa no Brasil inteiro. Certo? Dando opinião. Podemos usar verbos como to like, to love, to be, to think, to prefer, para opinarmos sobre algo. Exemplos. Como vocês podem ver, nós podemos usar verbos para dar nossas opiniões. Na nossa área de turismo, tanto o turista quanto nós mesmos podemos dar opiniões a respeito de pontos turísticos. Por exemplo, algum prato típico. Várias são as situações em que nós podemos usar as nossas opiniões. Tanto o guia de turismo quanto o turista. Então, vocês vão ter como entender o que o turista está falando e também dar a sua opinião a respeito de algo. Continuando sobre dar opiniões, podemos usar adjetivos para dar nossa opinião sobre algo. Como nós temos visto já, os adjetivos têm várias utilidades. Uma delas, então, seria dar opiniões. Nightlife em Natal is exciting. A vida noturna em Natal é emocionante. The windmills in Guamaré are incredible. I love the beautiful handcraft work in Mossoró. This food tastes so good. Cajá juice is delicious. Observem que os adjetivos estão em verde. Então, eles vêm depois do verbo. O verbo to be, que vocês tanto conhecem. Assim como em português também. Certo? Por isso que eu traduzi a primeira. E vocês puderam ver com a última, por exemplo, o cajá, o suco de cajá é delicioso. O verbo there to be é o verbo haver ou existir em inglês. Em inglês não se usa o verbo to have, que é o verbo ter, para dizer que existe algo. Usa-se o verbo there to be, que é o verbo haver. O verbo to have, por outro lado, indica apenas posse. Vejam esse exemplo que está errado. Em Natal, have good restaurants. É muito comum nós pensarmos em português e traduzirmos ao pé da letra. Então, esse exemplo está com asterisco porque ele não é possível na língua inglesa. Então, teria que ser em Natal, there are good restaurants. Ou Natal has good restaurants. Quer dizer, Natal possui, tem bons restaurantes. Ou o primeiro exemplo, em Natal there are good restaurants, ficaria em Natal há bons restaurantes. Então, se você precisar usar o verbo ter, você terá que dizer que algum lugar tem alguma coisa. Agora, em algum lugar existe algo. Certo? Essa é a diferença do uso do verbo haver e o verbo ter. Ainda sobre o verbo haver, ele possui apenas duas formas no presente. There is, que se refere a coisas no singular, e there are, que se refere a coisas no plural. Olhem só os exemplos. There are many exciting places in Natal. Como places é plural, então nós usamos a forma there are. There is only one museum in Natal. Como o museum é singular, usamos a forma there is. Então, fica há muitos lugares emocionantes, excitantes em Natal e há apenas um museu em Natal. Outro tempo verbal que nós vimos durante esse semestre é o presente perfeito. Usamos o presente perfeito para nos referirmos a uma ação em um passado indefinido. Exemplos. I have been to Caicó before. Quer dizer, eu estive em Caicó antes. We have watched this movie already. Nós já assistimos esse filme. Observem que o importante aqui é a ação. Isto é, não importa quando eu assisti o filme, não importa quando eu estive em Caicó. O que importa é que eu estive em Caicó e que eu assisti o filme. Então, como não tem a indicação de quando aconteceu a ação, nós usamos o presente perfeito. E não o passado simples, como a gente já viu em outra disciplina. Ainda sobre o presente perfeito, o verbo to have, que faz parte do presente perfeito, ele é composto de dois verbos, como vocês já observaram nos exemplos, funciona como auxiliar. Como, por exemplo, have you been to São Gonçalo? No, I haven't. Como você já sabe, os auxiliares servem para fazer perguntas. Então, por isso que o have está aí na frente do sujeito you fazendo a pergunta e a resposta também é usada com o have, porque ele é um auxiliar. Outro exemplo. What city have you been recently? I have been to Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, novamente, o verbo to have se posiciona antes do sujeito you para fazer a pergunta, como todo verbo auxiliar. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão. Vimos o uso dos adjetivos e substantivos, a posição dos adjetivos que vem antes dos substantivos em inglês, o seu comparativo e superlativo. Vimos também o uso do verbo haver, que é o verbo there to be, e não devemos usar o verbo ter para dizer que alguma coisa existe. Vimos também o uso de verbos para indicar opiniões e também o uso dos adjetivos para indicar alguma opinião. E, finalmente, o uso do verbo no presente perfeito para indicar algo que aconteceu no passado, mas não identificamos exatamente quando aconteceu, porque não é importante informar. Espero que essa aula de revisão ajude na prova presencial e, principalmente, no dia a dia de vocês com os turistas. O meu e-mail é casimate.hotmail.com e foi um prazer ensinar vocês esse semestre. See you! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.